Bom dia, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem de saúde, assim como todos os seus familiares. Gente, não se esqueçam, vocês têm que continuar lavando as mãos várias vezes ao dia, têm que continuar a utilizar a máscara, têm que evitar aglomerações, ainda não acabou a pandemia. Então a gente está se vacinando, estamos sendo vacinados, mas ainda todo mundo precisa se cuidar, tá bom? Seja criança, seja adulto, seja idoso, cada um tem que fazer a sua parte, combinado? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aqui e nós vamos fazer mais um vídeo sobre treino em seu cérebro. E hoje eu vou trazer um jogo que eu gosto muito. É um jogo que você tem que raciocinar. Então não é um jogo de sorte, não é um jogo de adivinhação, é um jogo que você tem que usar muito o seu cérebro, tá? E claro, não pode desistir. Então talvez você tenha um pouco de dificuldade no começo, mas uma hora você vai entender a lógica do jogo. Você está entendendo? Nós vamos utilizar aqui um jogo, um jogo não, um site chamado Racha Cuca. Talvez alguém já tenha ouvido falar, mas é um site que eu gosto muito porque ele tem vários jogos que trabalham a questão do nosso cérebro. Então vamos lá para mostrar para vocês passo a passo como é que funciona? Então eu vou ficar menorzinho aqui, deixa eu vir aqui para o canto. E aí nós temos aqui, eu já deixei aberto uma página da internet. E aqui eu vou dar o correio de interesse e vou escrever o Racha Cuca. Eu já fiz uma aula com esse site, então se você acompanha todas as aulas, você vai saber. Se você não acompanhou, não viu, entra lá na playlist e assista. Fica lá no portal Alba Digital através do YouTube, tá bom? Está tudo gravadinho para vocês. Então vamos lá, www.rachacuca.com.br E aqui eu vou lá e dou enter. Ele vai aparecer aí uma gama muito grande de jogos, né? Se a gente descer aqui na barra de rolagem, tem um monte de tipo de jogos, tá bom? E aí eu vou estar trabalhando cada dia um jogo diferente com vocês, né? Cada dia que for a atividade de treino do seu cérebro, tá bom? Eu não preciso mostrar tudo, mas vamos lá. Onde é o que me interessa. Então aqui em Racha Cuca nós temos aqui, em uma cor mais escura, em negrito, vamos dizer assim. Ele está em azul, nós temos aqui, home, jogos, lógica, raciocínio, palavras, paciência, trivia, quiz, passatempo, etc, educação, blog. Então aqui nós vamos aqui em jogos. Porém, quando eu coloco só o mouse em cima, ele não aparece aqui, ó. Está vendo? Ele não aparece aqui. Então eu vou clicar nele. Vou pôr em jogos e vou clicar. E assim ele vai aparecer um monte aí de jogos. Ainda aqui em cima, ó, ele não aparece o jogo que eu quero. Então nós vamos descer aqui, né? Vamos passar dessa propaganda, que todo site que é gratuito, normalmente ele tem uma propaganda, que é justamente para conseguir manter o site no ar, né? Já que ninguém vai pagar, alguém precisa pagar. Então são essas propagandas que acabam fazendo isso. Nós vamos descendo aqui, ó. Olha o tanto que tem. Eu vou descer até rápido, ó. Vou descer tudo. Mas eu vou voltar aqui mais devagarzinho, ó, para a gente achar o jogo que eu quero. Então nós vamos descer. Ele se chama Pinguins Numa Fria. Vamos descer aqui. Às vezes ele muda a posição. Já achei, ó. Já mudou a posição. Porque quando eu estava jogando, ele estava em uma outra posição. Ele está aqui, ó. Pinguins Numa Fria. Está vendo, ó? E tem os pinguins de cachecol azul, verde e vermelho, ó. Então ajude os pinguins a atravessar para o outro iceberg, para o outro. Clico aqui no Pinguins Numa Fria. E vai aparecer aqui o que tem que ser feito. Mais uma propaganda, tá bom, gente? Estamos sendo normal. Não tem o que fazer. E nós vamos aqui, ó. Onde está escrito Prima para Jogar. Que nada mais é do que Aperte para Jogar. Clico aqui. Se inscrevei. Que você já conhece. Vai vir aí, ó. Mais um anúncio, né? Para poder ver se a pessoa abaixa, outras coisas. E aí vamos aqui saltar anúncio. Eu espero terminar aqui, ó. 4 segundos. 3, 2, 1, 0. Terminou. Pronto. Vamos lá. Aqui está o jogo. Eu vou clicar aqui. Então, tem mais jogos. Isso não me importa. Porque eu quero esse, ó. Famílias de pinguins. Você vê que lá atrás ele aparece como pinguins numa fria. E aqui ele aparece como famílias de pinguins. É o mesmo jogo, mas eles acabam usando o outro nome dentro do próprio site. Basta clicar aqui em iniciar. Embaixo tem a tabela de pontuação. Dá a pontuação. Você vai marcar isso depois, se você se registrar, né? E aí nós vamos aqui, ó. Eu vou clicar um pouquinho nessa tela. Deixa eu ver se eu lembro como é que é um anúncio da tela aqui, ó. Esse botão aqui, né? Ok. Então, ó. Aumentei a tela para ficar melhor para ler. Deixa eu só ver se a minha imagem não está ficando na frente, né? Não. Eu posso até aumentar a minha imagem aqui. Deixa eu ficar maiorzinho, né? Não tem necessidade de ficar tão pequeno. E aí aqui nós temos, ó. Instruções. Ajude. Vou ler junto. Ajude os pinguins a chegar à margem oposta. Ou seja, do outro lado. Eles vão estar de um lado, eu tenho que chegar do outro lado. Lembre-se de que os filhotes assustam-se e fogem de seus pais. Se ele... Está faltando aqui, né? Se eles não estiverem na mesma margem que eles. E se houver adultos de outra família por perto. O que ele está querendo dizer? Se você estiver com um pinguim azul, filhote. E o pai não estiver junto com ele na margem. Ele vai embora e você perde. Ele foge. Se você deixar ele sozinho com outro adulto também. Que não seja a família dele. Ele também foge. O que é a família dele? O mesmo pinguim que estiver da cor dele. Tá? Então, ó. Clique para colocar um ou dois pinguins para o gelo. Pois o gelo não pode se mover por conta da cor. Clique no gelo para ir à margem oposta. Então, vamos fazer aqui para vocês entenderem. Eu vou clicar aqui. Deixa eu descer mais um pouquinho, né? Deixar a tela mais ao meio, né? Não tem problema aqui. Bom, vamos lá então. Deixa eu vir aqui para comer também. O que acontece? Nós temos aqui seis pinguins. Três adultos e três filhotes. Temos a família azul, a família verde e a família perfeita. Eu vou clicar aqui só no pinguim grande, né? Com a família azul. Para você ver o que vai acontecer com o filhote aqui, que ele vai ficar sozinho. Então, eles estão nessa margem e eles precisam ir para a outra margem. Aqui está o meu tempo. É aqui que vai aparecer lá, depois na classificação, né? Quanto menos tempo eu fizer, mais pontos eu vou ter. Mas vamos lá. Vou clicar aqui no grandão. Olha o que acontece. O pinguim foi embora. Eu perdi. O pinguim sumiu. Eu venho aqui em liminar. Se eu quiser guardar aqui o meu progresso, que são os pontos, eu vou ter que fazer um cadastro. E eu não quero isso. Não tem necessidade. Eu venho em eliminar. Ele vai ler aqui um pouquinho. Ele tem só esse tempo de leitura, né? Isso aí é do site mesmo. Não tem jeito. Às vezes, na primeira vez que você joga, ele vai aparecer uma propaganda. Depois ele não vai aparecer mais. Então, eu já posso skip ad, né? Significa já para eu passar. Então, vamos lá. Já eu peço um pouco, ó. Então, quando eu clico em qualquer pinguim, ele automaticamente vem para esse gelo. E quando o pinguim tiver que eu clicar no gelo, o gelo vai atravessar a margem. E aí, eu tenho que clicar no pinguim novamente para ele ir para lá. Então, vamos lá. Vou clicar aqui com vermelho. Vou clicar no filhote, ó. Você vê que aqui dentro do gelo sozinho, ele não tem medo. Ele não acontece nada com ele, porque ele não está sozinho com o outro adulto. Eu posso clicar aqui no gelo, ó. O gelo vai andar para um lado, vai andar para o outro lado. Vai andar para um lado. Se eu clico no pinguim, ele desce do gelo para outra parte. Porém, ó. O que aconteceu aqui, ó? Não acontece nada. Eu não posso andar com gelo, ó. Porque eu preciso de um adulto, né? Se a gente for pensar, ele já teria que sair, ó. Então, eu vou trazer lá o adulto. Agora, eu vou trazer aqui. Vou clicar no grandão, ó. Está vendo que não acontece nada. Certo? Eu consigo atravessar. Agora, eu vou fazer o contrário. Vou clicar no grandão, né? No pai. E clicar no pequeno, ó. Vou tirar. Vou sair daqui. E não acontece nada. Vou trazer um pinguim de outra família grande, ó. Na verdade, ele nem vai deixar, né? Então, ó. Quando eu já deixei sozinho aqui, ele já foi embora. Eu falhei, ó. Então, vamos de novo. Vamos. Opa, jogaram de novo, né? Então, vamos lá de novo. Vou começar pelo verde agora. Vou com o pequenininho. Vou com o pai. Atravesso o gelo. Passo o pequenininho. E vou com o pai do... De novo, lá. Busco um de outra cor. Um filhote. Vamos ver o que acontece? Ele morre. Eu perco. Eu falhei. Então, eu vou buscar um adulto, né? Vamos de novo. Fazer o mesmo... Era o pequenininho. Então, você vê que você tem que pensar. Você tem que raciocinar o que você vai fazer. Você vê que agora ele não aparece mais a propaganda, né? Então, é normal. É natural. Eu vou deixar o grandão. Vou buscar um pequeno. Volto. Deixo da mesma família lá do pai. Ou seja, a família que já foi. Volto. Busco o pai. Volto. Deixo o pai. Porque se eu deixar o filho aqui, ele vai fugir. Por quê? Porque ele vai estar com outra família. Quer ver? Vou fazer a testa. Vamos apertar no filho do azul aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ele ficou sozinho com outra família aqui, com adulto. Então, eu falhei. Tem que ir tudo de novo. Então, vamos lá. Independe a cor que você começa. Quando ele demora assim, normalmente é porque vai aparecer outra propaganda. E aí, não tem o que ser feito. Tem que só esperar a mesa. Faz parte. São cinco segundos que espera. Normalmente, com propaganda de outros jogos, tá? Vamos apertar de novo. Vamos começar aqui com o azul mesmo, ó. Vou levar esse. Vou deixar o pai. Se deixar o filho, ó. O que acontece? Também dá certo, ó. Só que quando eu junto um filhote com um pai de outra família, eu perco. Então, não resolve o meu problema. Então, vamos lá. Pequeno. Papai. O teu filho? Deixei o filhote. Levei. Opa, voltei. Não quero deixar o filhote, não. Quero deixar o adulto. Vai filhote com filhote. Ele é criança com criança. Eles permitem ficar junto, ó. O que ele não permite junto? Um adulto com um filhote, né? O pai com o filho, ó. Então, eu não posso pôr o verde aqui, ó. Porque o pai tá de azul. Então, eu solto o filho de azul. Vou buscar outro, ó. Vou buscar agora o verde. Pode ser a criança vermelha também. Mas se eu levo a criança vermelha, ó. Quem que eu vou deixar lá? Eles vão estar sozinhos com uma família azul. Então, não vai me resolver nada. Deixa eu colocar aqui esse verde. Eu vou fazer com o grandão aqui, ó. Vou levar o grandão. Puxei o gelo. Deixa o pai vermelho. Levo de novo o pequenininho pra lá. Puxo quem agora? Puxo o adulto ou puxo a criança? Puxo a criança. Puxei a criança. Levei pro outro lado. Quem que eu deixo? A criança vermelha ou a criança verde? Não pode ser a verde, né? Porque a verde tá do outro lado. Então, eu deixo a vermelha. Levo o pequeno verde. Tá, pai. Desço primeiro o adulto. O adulto pra depois eu descer o filhote, ó. E aqui, ó, eu consigo finalizar. Certinho? Então, ó, vocês viram que é um jogo que você tem que raciocinar. Não tem jeito. Não adianta você querer levar qualquer um. Existe uma ordem certa pra você atravessar de um lado pro outro. Lembrando, o filhote nunca pode ficar com um adulto de outra família sozinho. Seja ele no gelo, seja ele na margem que tem gelo. Tá bom? Então, pessoal, faça aí você agora. Entra aí no jogo. Tente concluir. Se você conseguir, ou quanto que você não consiga, coloque lá nos comentários do vídeo. Me avise se foi fácil, se foi difícil, se você demorou muito. E aí, você pode usar isso como prova que você tem que ir batendo o seu recorde de tempo. Cada vez que você jogar, você tenta ser o mais rapaz possível. Certinho? Fui! Fui! Fui!